Olá, bom dia! Eu sou a professora Andréia, do Instituto Anjos Solidários, da Sem Palavra Cantada, da turminha do MG2. Tudo bem, crianças? Tudo bem, família? Espero que todos estejam bem. Crianças, chame o papai, a mamãe, pra gente começar nosso dia cantando uma musiquinha. Vamos lá? Um, dois, três. A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só. Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem é casca dura. Ha, 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 ro, 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 ela tem é casca dura. Ha, 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 ro, 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 ela tem é casca dura. A barata diz que tem um sapato de veludo, é mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo. Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo. Muito bem Vamos cantar mais uma, vamos lá? Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Dona Xica De miocê Doberrou Que o gato deu Minhau Não atire o pau no gato Porque isso Não se faz Os gatinhos É nosso amigo Não devemos maltratar Os animais Jamais Muito bem Crianças, já trouxe Uma história para vocês bem legal Vamos Passear de avião Olha aqui um avião Que legal, olha que lindo Que cor que é o avião aqui? Azul Branco E vermelho Muito bem Vamos começar? Vamos lá? Quando nós vamos No meio das nuvens As coisas lá embaixo Ficam muito pequenas Os carros parecem Formiguinhas Andando em filas Olha Nós vamos passear Bem em cima daquele balão Olha Olha crianças Os carros aqui Olha Bem pequenininho Tem um rio Que passa por debaixo Da ponte Olha o avião Andando entre as nuvens Olha o balão aqui Ele está mais alto Que o balão Legal, né? As plantações lá embaixo Parecem uma colcha de repolhos Como a que vovó fez para mim O papai apontou para umas montanhas ali Lá na frente Os topos estão cobertos de gelo Você consegue ver? Olha a plantação Olha quantas plantações Que vê lá de cima Olha as montanhas que o papai apontou Cheio de gelo Que legal E o avião entre as nuvens O sol está atrás de nós Iluminando as nuvens O papai e eu conseguimos ver uma nuvem Em forma de um coelhinho Que forma vocês conseguem ver? Olha aqui Vamos procurar? Olha a nuvem de forma de coelho E essa daqui? É a forma de um patinho E esta? Forma de um urso Que legal Olha o sol lá no fundo Entre as nuvens Legal O piloto está sobrevoando A cidade cheia de luzinhos Ele está avisando Que nós já vamos aterrissar A vovó está esperando A gente no aeroporto Você está vendo a pista? Estamos descendo Olha crianças A pista onde o avião vai descer Bem aqui Olha Cheia de luzinhas Iluminando a pista Para o avião descer E a vovó do garoto está lá Esperando ele Para dar um grande abraço Descemos com segurança E o piloto já parou O avião Agora vamos encontrar a vovó E dar um grande abraço nela Vamos fazer tchau Para o piloto Obrigado por esse super passeio Olha O menino está dando tchau Para o avião Para o piloto E o garotinho encontrou Sua avó Vamos dar tchau para o avião Tchau avião Tchau piloto Legal crianças Gostaram da nossa viagem de hoje? Vamos passear de avião Beijo crianças Espero que vocês tenham gostado Crianças e família Até o próximo vídeo Tchau tchau